Bebê Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Meu nome é Eliara, sou gerente de setor na gerência de assessoramento ao agronegócio do Banco do Brasil e trago a vocês as expectativas da equipe de inteligência competitiva do agronegócio para o movimento de preços no curto prazo para as commodities soja, milho, café e boi gordo. Iniciando com a soja, destacamos que as projeções permanecem com indicação de precipitações nas regiões central, centro-oeste, centro-norte e sudeste do Brasil e a ausência de chuvas para o estado do Mato Grosso do Sul e regiões centro-oeste dos estados do sul do país. Para a Argentina, as projeções ainda indicam chuvas esparsas e estiagem sobre relevante parcela da região produtora. Esse fator deverá permanecer atuando de forma positiva para a precificação do produto durante a semana e influenciando de forma mais ativa o mercado após as publicações e condições das lavouras pelo minagro e bolsa de cereais. Assim, esse fator tende a viabilizar alta nas cotações internacionais. No mercado interno, deve ocorrer movimentação na comercialização do produto na próxima semana, com a volta das atividades após as contraternizações de final de ano. Com os prêmios nos portos em estabilidade, a precificação interna deverá seguir a paridade de exportação no que diz respeito ao câmbio e cotação da CBOT. Mas, dadas as recentes oscilações cambiais, a expectativa segue com estabilidade para os preços internos na semana. No médio prazo, o avanço da colheita e a comercialização da safra brasileira tendem a pressionar as cotações. Em relação ao milho, o receio em relação à economia global, principalmente aos fatores que podem afetar o consumo de diversos países importadores de milho e os aumentos nos casos de covid na China, resultantes da flexibilização nas medidas de contenção, podem trazer um viés de baixa nas cotações da CBOT. Contudo, o mercado externo está observando com mais atenção a condição das lavouras no Hemisfério Sul, em especial na Argentina, e adicionando maior peso na precificação a este fator. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, as condições das lavouras argentinas, entre boas e excelentes, foram estimadas em 15%, ante 76% no mesmo período de 2021. Com o milho na fase de penduramento, as próximas semanas serão determinantes para a cultura. No Brasil, há redução na produção do milho verão do Rio Grande do Sul, por conta de chuvas irregulares e abaixo da média em dezembro. As chuvas ocorridas no final do mês já não recuperam os prejuízos das lavouras. O alto volume de milho exportado até o momento e os altos prêmios no Porto para os dois primeiros meses do ano ainda devem favorecer o fluxo para exportação, refletindo em um viés de alta nos preços internos para o período. Para o café, destacamos que, em relação ao clima no Brasil, os prognósticos são de continuidade do bom volume de chuvas nas principais regiões produtoras nos próximos dias. Já é de conhecimento que a safra não terá o potencial produtivo esperado inicialmente, fator já incorporado na precificação do produto. Mas o clima benéfico poderá favorecer o desenvolvimento dos grãos do café. Esse fator pode atuar negativamente nas cotações do produto na próxima semana. Outro fator que pode pressionar as cotações é a entrada da safra que está sendo colhida na América Central, Colômbia e México, assim como no Vietnã. Um momento sazonal de elevação da oferta que historicamente pressiona as cotações do produto no mercado internacional. Os fatores ligados ao consumo já foram internalizados nas cotações. Contudo, ainda pode ser utilizado como fator especulativo. O mercado interno tende a seguir com pouca movimentação no início do ano, com cotações oscilando conforme o câmbio e cotação internacional. Esperando-se, dessa forma, a continuidade da pressão negativa no curto e médio prazo. E para o boi gordo, destacamos que, com o fluxo lento de negociações entre o varejo e atacado nos últimos dias, há a possibilidade de uma reposição de estoques de carne mais acelerada entre esses mercados a partir da primeira semana de 2023. Ressalta-se que a carne de frango concorrente da carne bovina apresentou queda recente nos preços, em razão de aumento de oferta. Assim, a tendência é de o consumidor migrar para a fonte de proteína de menor valor, vistas as despesas com festividades de fim de ano e os compromissos financeiros de início de ano. As negociações entre indústrias e pecuaristas seguiram acomodadas nestes últimos dias do ano. Os frigoríficos seguem com escala de abate confortável. Tais fatos apontam para um cenário de estabilidade em relação ao valor da rouba para o curto e médio prazo. Desejamos a todos os produtores rurais um excelente 2023 e continuem contando com o Banco do Brasil, o maior parceiro do agronegócio brasileiro. Um grande abraço e até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro-imaginável.